Olá, oi caras e amigas que estão brigando aqui com vocês. Vamos iniciar mais uma semana de silenças, que é a semana 15, tá? A semana 15, você tem um pagamento grado 3 da página 13, que é a continuação do sistema de gestão. Então, eu coloquei um desenho aqui novamente pra vocês perceberem. Nessa semana 15, vocês vão ver o sistema intestino sobre o intestino doidado e o intestino grosso, que nós iremos ver essa semana, tá? Então, vamos começar. Vamos começar pelo intestino delgado, que é um compartimento longo, que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte do processo de gestão acontece. O intestino delgado vem em 3 porções, do adeno, jejum e ímã. Então, aqui algumas curiosidades que vocês vão saber sobre o intestino delgado, o seu comprimento, que a digestão, a maior parte acontece nele, as divisões que ele vem em 3. Então, começamos com o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e é onde ocorre a junção do pino às secreções provenientes do pâncreas, pino, e do próprio intestino delgado. Essas secreções são suco pancreático, o pâncreas é uma víndula anexa, e é responsável pela produção de uma solução alcalina rica em bicarbonato e também enzimas, tais como a tripicina, que é com as proteínas, a milopsina, que degrada o amido, e a lipase e pancreátia, que atuam nos lipídios, que são as gorduras. Aí a bilha. A bilha é uma secreção produzida pelo fígado e, diferente das outras secreções que são liberadas do sistema prostórico, características que não apresentarem enzimas. Essa secreção apresenta sais, que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. A bilha, apesar de produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar. O suco intestinal e o império. O envelhecimento do intestino delgado também é responsável por secretar substâncias. Dentro das enzimas em contagem do suco intestinal e o império, o destaque é a maltase, que atua na maltose, a sacarase, que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. Então essas secreções que eu falei para vocês, do suco pancreático, da bilha, do suco intestinal e o império, são substâncias que ajudam a digestão no intestino delgado, tá? Aí dá, depois falo um pouquinho sobre o clodeno, que é onde ocorre a maior parte da digestão do intestino. E aí vem o intestino grosso, tá? O intestino grosso é uma porção final do intestino do sistema digestivo. Formado pelo C, colo um ascendente, colo um transverso, colo um descendente, colo um sigmoide e reto. Esse intestino, quase comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor a porção da prevenção do BN1. O intestino grosso apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal e reabsorção da água. O processo esse funciona no intestino delgado. É no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. O reto termino e estreito canal anal se abre no ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre os dois intestinos. O delgado, quando ocorre a maior parte do intestino, e depois vem o intestino grosso, tá? Depois de vocês lerem com bastante atenção esse texto, vocês vão pegar a postulina do estado 2 e irão fazer as atividades complementares. Então, o que vamos praticar de hoje são as atividades complementares que estão no apostilo universitário 2. Então, a primeira atividade complementar está na página 13 e é o exercício 10. Atividade depois, página 14, exercício 15. Página 15, exercício 21. E página 15, exercício 22. Bom, essas são essas as atividades que vocês viram fazer. Com isso, finalizamos a semana 15. Finalizamos o estudo sobre o sistema digestório. Semana que vem, nós iniciamos o sistema respirador. Tudo bem? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.